Essa sessão solene que homenageia alguém cuja família política era o PSOL. E foi em razão disso que a nossa bancada requereu a realização dessa sessão solene, na qual foram ouvidas vozes, as mais variadas, todas elas orientadas no sentido de rechaçar a violência e a crueldade com que foi assassinada a companheira Marielle e o companheiro Anderson Gomes. Esse mês de março é marcado por datas que rememoram fatos que nos provocam, que exigem de nós um posicionamento e uma ação concreta na sociedade brasileira. Primeiro, o assassinato de Marielle Franco, o dia 24 de março, o Dia Internacional do Direito à Verdade, sobre as graves violações dos direitos humanos e da dignidade das vítimas, que é uma data... Todo mundo se celebre exatamente as vítimas da violência, sobretudo a violência política, que é a mais terrível de todas as violências, porque alguém que se dedica à política é alguém que se dedica à coletividade, e era o que fazia a nossa inesquecível, querida e saudosa Marielle Franco.